E que era amor, quando eu te achei, e me perdi em você DJ Lucas Beats Somos a escola espinha, dona de velhinha, essa é a barra Somos a escola espinha, dona de velhinha Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera animada Travecei de loja, ela balança do bubão, sai daí no rio, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera Acabou Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, joga de ladinho Joga de ladinho, joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Então viaja de avião Mó, princesa, mó pressão Vapo, vá, pelo malvadão Ela manda beijo e faz carão De quadros em quadro e dessert Vai colocar meu coração Então viaja de avião Mó, princesa, mó pressão Vapo, vá, pelo malvadão Ela manda beijo e faz carão De quadro, de quadro einf сам Vai colocar meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo 10% Tentei te ligar, me conectar, tô sem merda com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa, se a gente ainda tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, eu nativo 200% Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Cara do crime, sou malvadão, fato, fato na direção Foco, foco, crucificão Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa o calçadão, aí todo mundo comenta, o tempero dela tem pimenta Com tudo respeito, o vinho do marimundo te rodeu, essa bunda de fermento Da hora a minha mente, pinto puta que pariu, que maluco marolento Tô do dentro da loucura, tu deve ser a cura, porque vai mais o sofrimento Tu não tem pesco... Tchau!